Lado do Ceará, esse lado é do Ceará, essa área é do Ceará. Se as águas caem para o lado do Piauí, essa área é do Piauí. Qual é o problema? É que essa parte técnica nós esperamos que seja resolvido. Uma perícia que o Exército Brasileiro vai fazer. Eu entendo que o Exército não vai poder dizer coisa diferente do que está no decreto de Dom Pedro II. E aí, dizendo isso daí, vai se chegar ao seguinte problema. A área declarada do Piauí, tecnicamente, pela lei, pelo decreto, tem povoados que pertencem a município do Ceará. Aí é um trabalho que a gente precisa fazer com muita compreensão, respeitando o sentimento de pertencimento dessas populações. O deputado Frazer deu um exemplo prático aqui, que quando foi feito o litígio do Piauí com o Tocantins, lá no extremo sul do estado, o Tocantins disse, não, mas eu não posso abrir mão dessa área declarada do Piauí, porque nós temos uma população aqui que é do Tocantins.